Minha ria Black Cidias E quando o baile é muito louca A fim de se envolver Só tem 18 aninhos O que vai acontecer? Quando o baile é muito louca A fim de se envolver Só tem 18 aninhos O que vai acontecer? Vai acontecer Vai acontecer Vai dar PP 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 O que não vai acontecer? Vem puxando e balançando A PP Vai dar PP Vai dar PP Vai dar PP Vai darP Vai dar PP Vai dar PP Vai dar PP Vai dar PP Vai dar Pep O que não vai acontecer? Vai puxando e balançando wi Seu Mundo Mundo Fluminense i